Sangue de gaúcho Velho sangue de bravô Sangue de gaúcho Sempre teve seu valor Gaúcho, tu estás me ouvindo Sinta no sangue do rei Lembra teus velhos palos De onde o sol tende a nascer Se és gaúcho da serra Ou se for de tempo fora Não te esqueças que és um gaúcho De onde o nino é no sol Bom dia, gaúchos e gaúchas De todas as querências O programa de TV Sangue de gaúcho Hoje vai ter aqui um programa especial Muita música boa, muita atividade E vamos ter aí as atrações Do ano de 2020 Estamos ainda em período de férias Com as nossas também reprises E vamos ter aí várias atrações Dizer pra você que nós estaremos gravando A partir do mês de fevereiro E o mês de março Estaremos com programas novos e inéditos Se, claro, permitir a pandemia do coronavírus Quero agradecer mais uma vez a você Que todo domingo nos dá a honra De assistir este programa Também pedir pra que você se inscreva No nosso canal no YouTube TV Sangue de gaúcho Muito importante que você colabore conosco Que você nos dê este presente Se inscreva no canal Pra que nós possamos ter uma rede forte E divulgarmos ainda mais a nossa cultura Temos imagens Desses cinco anos de programa Sangue de gaúcho na TV Não gravamos no ano que passou Poucos programas foram gravados Em função da pandemia Os artistas também Não estiveram conosco para gravar Mas acredito que agora em 2021 Com a chegada aí Da vacina do coronavírus Nós estaremos retomando As nossas atividades Assim como todos os artistas Quero agradecer aos nossos apoiadores Patrocinadores Telespectadores A TV Richinha A TV Passfundo E a todos que nos assistem Pela TV Sangue de gaúcho No nosso canal no YouTube Ou pela rede social Página no Facebook E também no Instagram Estou aqui com o meu velho mato Bem topetudo Pra falar pra vocês também Quem são os nossos apoiadores Contamos com o apoio de Erva Mata e Rei Verde Que tem o sabor da tradição Esta que faz o meu chimarrão Se crede Uma instituição financeira cooperativa Que possui todos os produtos Serviços que você quer e precisa Abra uma conta Com a primeira instituição financeira cooperativa Do Brasil Se crede Gente que coopera Cresce Carloto Empreendimentos O imóvel que você procura está aqui Na Avenida Uruguai 327 No centro de Erechim Incompany Escritório de Contabilidade A sua solução contábil Você encontra na Incompany MP Suplementos Suplementos Alimentares Rua 1001 Número 140 Sala 3 Na cidade de Balneário Camboriú Do meu filho Marcos Vinícius Pedotti O telefone Para contato WhatsApp Da MP Suplementos Suplementos Alimentares É o 47 9 9 9188 3082 Esses são os nossos patrocinadores Os nossos apoiadores Vamos para o programa de hoje Lá vai o Nego Betão Com um mapeiro de couro cru Mais velho que o Tiaraju Num gachado marchador Pois já nasceu o campeador E é daqueles meu irmão Que sai dando com as duas mãos Num bicho corcoviador Cá o chão da velha templa Que o tempo não engoliu Uma búlgara lhe pariu Bem na costa do lenheiro Guarda o feitiço galponeiro É centauro deste chão Que envelheceu na amplidão Lidando com o caorteiro Que envelheceu na amplidão Lidando com o caorteiro Lá vem o Nego Betão Queixina e bala não pova Mas taura que um rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito a estrada fora Vem na culatra da tropa Lá vem o Nego Betão Queixina e bala não pova Mas taura que um rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo o peito a estrada fora Vem na culatra da tropa Ai um chasque pro saudoso João Bocásio Criar e Santo Antônio das Missões E todos os seus familiares Profeta chucro dos galpões E sempre tem argumento Trozeia com o próprio vento E passa por louco Este é o Rio Grande Que eu tenho no coração Antes que o primeiro galo Cante no Angico do Oitão Bombeia um sangradorzinho E engargarraja a notição Dou de mão numa oito soco E enquanto o sol não levanta Um lote de marca antiga Relincha na minha garganta Maula que se as carrapacha Corcorrendo o campo fora Eu faço trocar de ponta E depois, e depois levanto na escola Pra defender um parceiro Dobrei muito, tô rapiado E pra honrar o mundo que eu tenho Nunca maltratei cavalo Nas o cruze do ranchitão E tem gaita cegaspeando E fui igual, vago, alma, estaca Que passa a noite arrojando Fiz do cavalo meu trono De templo em este galpão De hóstia, vidas, targuia Correndo de mão em mão Em cada manhã campeira Levanto e venho este chão Peço licença pra Deus Aroa, gaita, devotão Reboto pra fora o Rio Grande Eu tenho no coração Reboto pra fora o Rio Grande Eu tenho no coração Pusam tirador comprido e um lenção véstico Pacholento Igual bandeira, farrapa Cê manoteando no vento Se for preciso, pelego Também meu sangue derramo Pela honra e a liberdade Desta querência que eu amo Eu sou índio dessa terra Que ainda não nasceu queimando Na alma do povo gaúcho E no coração do Rio Grande Quando Deus vai me chamar Pra peão da estância divina Me vou deixar peão tapeado Levanto junto uma gita Com a chinoca na garupa Vou entrar no céu azul Num bagual delgado e lindo Igual o Rio Grande do Sul Fiz do cavalo meu trono Dependo em este galpão De óssea pica esta cuia Correndo de mão em mão Em cada manhã cambeira Levanto e beijo este chão Peço licença pra Deus A bagaitar é botão E boto pra fora o Rio Grande Que eu tenho no coração E boto pra fora o Rio Grande Eu tenho no coração O programa Sangue de Gaúcho Está hoje aqui no galpão Do seu Ciro Casagrande Recebendo o Jorge Guedes e toda a sua família Agradecer em especial A equipe, toda a técnica O pessoal que representa o Jorge Guedes Os empresários Que gentilmente Estão permitindo que a gente Do programa Sangue de Gaúcho Grave aqui na cidade de Erechim Um programa especial E o Gildinho O nosso monarca está aí Jorge, me conta uma história É verdade que tu vinha falar Na casa do Gildinho Na época dos caranches Como é que é isso? Pois é, nas minhas comiam Alguma galinhada, né? Primeiro nós batíamos no galinheiro Galinheiro Caranche é garancho, né? Naquela época nós tocava Com o Edio Com o Luiz Saudoso Luiz, né? Grandes músicos Grandes músicos O Chico Bom, a família era musical Como tu fala Família monarca, né? Os caranches teve uma referência Muito grande na época Gravaram muitos discos Que fizeram muito sucesso Eu não cheguei a gravar com eles Eu trabalhei três anos com eles Naquela época, né? E tive oportunidade De vir te visitar Numa cruzada aqui, né? Numa cruzada E felizmente tu estava Na tua residência E nos recebeu com muito carinho Eu tenho muita Alegria e muito Respeito por ti Obrigado Pela tua família, né? E pela Essa outra oportunidade Que nós temos Tendo agora De estar aqui Com esse Que eu tive o prazer De conhecer agora Em Passo Fundo Com esse grande programa Que está dando Uma oportunidade Para nós Que vivemos da arte Que temos que mostrar Nosso trabalho Então É um espaço Uma janela aberta Para o mundo O teu programa Muito obrigado Pela oportunidade De estarmos aqui Miniflores te anoramos Gran hermano musiquero Con devoción Te rogamos Nos alumbre Compañero Con tu alma Correntina E tua corrión Chamamecero O teu programa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Saio batendo chicaca, manguei roscado na faca, desconfiado tipo ganso E a cojona vai gemendo o cabo dos trinta, batendo como o aspa de boi manso Quem nunca viu se apavora e já dá dançando de esfora até o dia amanhecer É Rio Grande, minha gente, é o sul do continente, mas lindo não pode ter Oi, até o buchicho, oi, e a cachaça no sereno, escondida na base E o vale de quando em quando, tem o borracho bailando até que a noite se enquerra Oi, até o buchicho, oi, e a cachaça no sereno, escondida na base E o bolívio é quando em quando, tem o borracho bailando até que a noite se entrega Hoje o programa, neste domingo, está maravilhoso Quero convidar você para curtir o nosso canal no YouTube TV Sangue de Gaúcho Muito importante que você entre lá no YouTube, se inscreva no canal Para nós termos aí vários inscritos, que você também compartilhe com os seus amigos Além de termos também a página no Facebook, você pode curtir Temos também um perfil no Instagram Muito importante que também você nos acompanhe pela rede social Quero mandar um abraço especial ao Pampa Sem Fronteira Meu amigo Marcos e a dona Neu E também, gentilmente, sempre são parceiros culturais do nosso programa Em nome deles, a todos os grupos que compartilham Essa nossa pequena e humilde contribuição com a cultura gaúcha Hoje estamos aí com Jorge Guedes e família Vamos para mais atrações do programa E eu volto daqui a pouquinho Cintura de sapo Vamos ouvir então Este eco vem nos tempos Nessa vadeira é coiceira Que veio não sei de onde Por certo foi a primeira E se perdeu o campo afora entonada Que deito em cheira Faço roncar a vaneira E seus segredos relato Entre missões e fronteira De um chucro gaiteiro nato Nasceu a vaneira grossa Que nem cintura de sapo É o Rio Grande do Sul Que berra e pede cruzada Num turumbão vai zendeia Alegrando eternas noitadas É o Rio Grande do Sul Que berra e pede cruzada Que berra e pede cruzada Do reposso da peonada Estoura um surumbo frouxo E a enteada apanhada em suor Com sapate Canto a vaneira E o chinareno ao redor Pois com alegria no rancho Seus sonhos ficam maiores É o Rio Grande do Sul Que berra e pede cruzada Num turumbão vai zendeia Alegrando eternas noitadas É o Rio Grande do Sul Que berra e pede cruzada Sinto o mundo nos meus braços E uma bomba sem ponteira Até a lua olhe a travada E meus olhos da trilheira Eu pago inteiro sem bala No compasso da vaneira É o Rio Grande do Sul Que berra e pede cruzada Num turumbão vai zendeia Alegrando eternas noitadas É o Rio Grande do Sul Que berra e pede cruzada Num turumbão vai zendeia Alegrando eternas noitadas É o Rio Grande do Sul Que berra e pede cruzada É o programa Sangre Gaúcho Hoje trazendo Jorge Guedes e família Jorge, vamos falar com música agora? Vamos, vamos O que é que nós temos? Então vamos fazer batendo o chicaca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta gaita que carrego No momento quando pego Faço um fã pra me escantar Por onde tem o passado O salão sempre lotado Ninguém para de dançar Entre missões de fronteira Quando eu toco esta maneira Coce é duro e uruguai Minha maburra aceitou Nem pega fogo na conhona Quando eu solto essa bugai Oiga tem o xixubuã E a cachaça no sereno Escondida na macega E o mole de quando em quando Meio borracho bailando Até que a noite se entrega Oiga tem o xixubuã E a cachaça no sereno Escondida na macega E o mole de quando em quando Meio borracho bailando Até que a noite se entrega Tolla tem o que ela E a cachaça no sereno Música Sonho batendo o chique acabando enroscado na faca desconfiado tipo ganso E a coiola vai gemendo o cabo nos trinta batendo como o aspa de boi manso Quem nunca viu se a favoreira dançando de espora até o dia amanhecer É Rio Grande, minha gente, é o som do continente, mas lindo não pode ter Oigate, buchichu, banho e a cachaça no sereno escondida na vasneira E o galire, quando em quando vem o borracho bailando até que a noite se entrega Oigate, buchichu, banho e a cachaça no sereno escondida na vasneira E o galire, quando vem o borracho bailando até que a noite se entrega Eita, programa Sangue de Gaúcho, hoje recebendo Jorge Guedes e família O Jorge Guedes dispensa comentários, é um homem de renome internacional Eu sei que há poucos dias estiveram lá na Argentina também, festivais Jorge, fala um pouquinho sobre os festivais da Argentina Vocês participam muito lá de festivais de Tchal Mamé Como é que funciona o sistema da cultura gaúcha do lado de lá do rio? Olha, é muito bonito, a Argentina é um dos países, Uruguai e Argentina Nos países aqui que se irmana com nós Nessa cultura gaúcha, missioneira, rio-grandense A pampa continua seguindo os campos, só atravessa o rio Uruguai, como você diz E o idioma muda, mas a essência é a mesma É o cavalo, é o homem do campo A cultura da região do litoral, onde você canta muito rio também Então é que nem nós aqui na região sul Então a gente chega lá, tem muitos amigos, companheiros de arte Temos o Ramon Ajala, que é de Poçadas, um grande compositor Que veio muito aqui pelo Brasil, andou pelo mundo Tem a família Montiel, lá de Corrientes Tem o Rudinini Flores, que infelizmente perdemos o Nini Veio a falecer, a morte de repente, um rapaz novo Mas um grande artista, um grande nome da Argentina Então, integração, muito bonita, sabe, esses festivais lá A gente, como é que vocês dizem, a gente se enxerga lá Porque muitas vezes aqui no nosso Brasil a gente tem dificuldade Saindo aqui do Rio Grande, nosso lugar aqui Mas a Argentina e o Uruguai são É, como você diz, eles entendem mais a nossa música, parece, do que aqui no Brasil A gente sai para São Paulo, muitas vezes no Nordeste Não sabe que nós existimos, né Essas coisas são complicadas Mas é assim, né Tu sabe isso, tio Pelo menos nós temos um sangue gaúcho aqui, né É um grande programa que leva o nosso trabalho para além fronteiras A galope cantando, gurizito, reponta o gado, monarqueando o zaino Antes que a noite estas coxilhas tomem Canta uma toada alegre o campeirito E os cascos do seu zaino, vou ler em torno Vão machucando tanta flor sem dor Teu canto claro de guri campeiro Vibra longe no campo a entardecer É uma canção esplêndida e atrevida Viril é jovem afirmando a vida Na hora do crepúsculo morrer É uma canção esplêndida e atrevida Viril é jovem afirmando a vida Na hora do crepúsculo morrer Afirma que esta noite é um acidente É outro dia, trará seja o que for Tua voz antecipa outra aurória Canta guri, campeiro, campo fora Teu canto é o hino da querência em flore Tua voz antecipa outra aurória Canta guri, campeiro, campo fora Teu canto é o hino da querência em flore Eu canto é o hino da querência em flore Eu canto é o hino da querência em flore Como os clarins de uma vanguarda guapa Renascerás de uma raiz farrapa Nas manhãs de outros sóis, velho rio grande 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 Terra Banda meus amigos, chegou ao final de mais um programa Hoje tivemos Jorge Guedes e família Quero agradecer aos artistas que sempre estão à disposição E nos dão a honra de podermos fazer estes programas todos Dizer a você que eu volto no próximo domingo Estamos ainda na reprise dos programas de 2020 E desses 5 anos de programa de TV no ar Na TV Elixim, na TV Passfonte Pedir para que você se inscreva Nosso canal no Youtube TV Sangue de Gaúcho Compartilhe com os amigos Indique para que as pessoas se inscrevam Temos além de programa de televisão Também um programa de culinária Cozinhando com Simplicidade É um programa que a gente faz com todo carinho aqui Direto do nosso galpão E temos nas quintas-feiras A partir das 20h30 horas Programas ao vivo Pelo nosso canal Mostrando os artistas locais Tá bom? Eu volto no próximo domingo Obrigado, bom final de semana A toda a tua família Erva Mata e Rei Verde Que tem o sabor da tradição Esta que faz o meu chimarrão Se crede Uma instituição financeira cooperativa Que possui todos os produtos e serviços Que você quer e precisa Abra uma conta com a primeira instituição financeira cooperativa Do Brasil Se crede A gente coopera Cresce Carloto Empreendimentos O imóvel que você procura está aqui Na Avenida Uruguai 327 No centro de Erechim Incompany Escritório de Contabilidade A sua solução contábil Você encontra na Incompany MP Suplementos Alimentares Rua 1001 Número 140 Sala 3 Na cidade de Balneário Camboriú Do meu filho Marcos Vinícius Pedon O telefone para contato WhatsApp Da MP Suplementos Suplementos Alimentares É o 4799188 3082 Esses são os nossos patrocinadores Esses são os nossos patrocinadores Os nossos apoiadores Vamos para o programa de hoje Eu sou o próprio Gaúti Sem tinta Sem tinta e sem fantasia Veio do ermo do pampa Com cesto e com rebeldia Não trago nenhum discurso Dobrado embaixo do braço O que é preciso ser feito Eu não enfeito mais fácil O que é preciso ser feito Eu não enfeito mais fácil Meu laço não é bonito Mas me garanto sustento E quando serra estou certo Que não rebalho eu só tenho O meu apero não brilha Porque já é veterano Não é dos que veem o cavalo Somente uma vez por ano Não é dos que veem o cavalo Somente uma vez por ano Sou gaúcho dos campos Não das fotografias Pra quem ali da campeira Jamais foi uma utopia Eu não desfilo nem danço Nunca fui numa mateada Matei o abeira do fogo Nos braços da madrugada Matei o abeira do fogo Nos braços da madrugada Eu sou o próprio gaúcho Não sou um tipo oficial Marcado e assinalado Por um galpão regional Me gusta ser oreliano Sem fronteira o documento Meu ancestral o galdeiro Não tinha regulamento Meu ancestral o galdeiro Não tinha regulamento Não tinha regulamento Quando as bandeiras desfilam No colorido das praças Estou num fundo de campo Como um guardião desta raça Eu evito os refletores Eu evito os refletores Do meu exílio campeiro Eles agridem meus olhos Que são irmãos do canjeiro Eles agridem meus olhos Que são irmãos do canjeiro Sou gaúcho dos cantos Não das fotografias Pra quem ali na canjeiro Pra quem ali na canpeira Jamais foi uma utopia Eu não desfilo nem danço Nunca fui numa mateada Batei o abeira do fogo Nos braços da madrugada Batei o abeira do fogo Nos braços da madrugada Batei o abeira do fogo Nos braços da madrugada Santiagueño é meu imperido, que cante uma copa eu E como sou santiagueño, não posso dizer que não Allá vou ver se posso, vou dudando se puder Porque em várias ocasiões truena e não sabe llover Que linda é a bota e postro, o calcão, o crio cribado O chiripa de merino, pa lucir um zapateado Que a carreira de meus pagos, glória de nossa região Você será o estandarte da vieja tradição E eu vou por a segunda, irmãos Vamos lá, vamos lá E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL